Alô família de casa, por aqui no avanço meu DJ L.C. Morais Me lançar no podcast, podcast 005 do jeito que ela se amarra Só copas gostosas, pras feiosas, pras perrosas, pras cabelos cheios de crime Chega de papo, volo de putaria E aí DJ L.C. Morais, vou ter empurrado, caralho Esse é o podcast 005 do DJ L.C. Morais Só pra quem gosta de putaria, quem não gosta, mete o pé E aí DJ L.C. Morais, calma mano Você tá muito acelerado nessa putaria Nesse jeito cê vai bater na mídia, cuidado Aqui na favela rola varia social As patricinha vem de fora, vai sentar lá em cima do palco Se envolveu com L.C. Morais e acabou se dando mal Não vai, não vai, 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 vai Joga essa, joga essa chora pra trás, vai, joga essa chora pra trás Hoje quem vai te comer é o L.C. Morais L.C. Morais, joga esta chora pra trás, vai, 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 vai DJ L.C. Morais A DJ L.C. Morais Olha a pica que este novinha, sacada aqui um com agulha tu sensato Tito branca na base de amei seu calcinha, porque tá frota pro combate O neguinho tá acabando, tá tipo voltando, o novinha que tá no serecão E tá com a porta maior que minha cara, e um dos maiores peitão Vai novinha então, jogo serecão, vai novinha então Jogo serecão, jogo serecão, jogo serecão, jogo serecão, jogo serecão Jogo serecão, vai novinha então, jogo serecão, jogo serecão, jogo serecão, jogo serecão Pra baile de favela, no seu amigo fortalece Novinha vem com a colega, você vai perder o estresse Esse é o pique, a fumaça sobe, a buceta desce, a fumaça sobe, a buceta desce Na onda do Scank, vai rolar o Mec Mec A fumaça sobe, a buceta desce, a buceta desce Na onda da Macué, vai rolar o Mec Mec A volta da maté, passou o mec, 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 mec Tem, 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 com de quatro que a hora é essa O DJ RC, eu já vá, é peca O DJ maior, eu já vá, é peca Tu tá ligado que eu gosto dessa Quando teu piro me penetra Beijo cá, 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 beijo cá Aumento por poção, joga a pontinha pra mim, hum, tá muito bom Tá novinha, não para não, tá novinha, não para não Tá novinha, não para não, tá novinha, não para não Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Vem de quatro rebolando que eu já tô cheio de tensão Oi, oi, esse é o DJ RC, o nome é exaltar um dos docentes O DJ que tá tocando e ela entra no clima O DJ que tá tocando e ela entra no clima Vem de quatro novinha jogando bombão Vem de quatro novinha jogando bombão Vem de quatro novinha jogando bombão Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu corpo Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu corpo Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca É o século XXI, é dois mil e dezesseis, ali na tosse a fadona, tô fudendo mais que a bete Ali na tosse a fadona, tô fudendo mais que a bete Sobe, es sobe, es sobe, es sobe, es sobe Ela abre, ela trava, ela abre, ela trava, ela abre, ela trava, ela vai descendo com a bunda na vara Ela abre, ela trava, ela bate com a bunda na vara Bate, bate com a bunda na vara Desfute, 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 desfute Ele tem moração do ponchi, que ela entra no clima Essas novinhas de hoje são profissionais Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma na buceta Vai sentar pra traficante Senta na onda da valinha Ou senta na onda do skunk Senta na onda da valinha Ou senta na onda do skunk Senta na pica dos traficantes Senta na onda da valinha Ou senta na onda do skunk Senta na pica dos traficantes Senta na onda da valinha Ou senta na onda do skunk Ela brota na base, ela esquemora e atende a senha do wi-fi Aí tá ao vivo no facebook Olha o que essa piranha famosinha Faz então tá a piranha famosinha Já que tu gosta do perigo O LC te dá um papo Papo de bandido Vem tentar capiroca e me mete nessa buceta porra Vem pra capiró que me mete nessa buceca, porra Vem pra capiró que me mete nessa buceca, porra L.C. Moral está te olhando Vem perereca, bandida, L.C. Moral está te olhando Vem perereca, bandida, vem, 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 perereca, malandra Se acaba na pica, vem perereca, malandra Se acaba na pica Ah, que roda, senta, 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 senta Ah, que roda, senta, senta Vem devagar indo pra xereta Vem devagar indo pra xereta Foi pro padrão, ela sentou, 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 sentou O gerente ela rebolou, menor do radinho ela quicou Pro fogueteiro ela jogou Olha, que mina maluca só quer saber de envolvido Ela não quer saber de playboy, ela gosta de correr pilho Olha a Juliana, famosa maré bandido Todo o baile que ela vai, ela só quer cê tá pra envolvido Olha a Júlia, famosa maré bandido Todo o baile que ela tá, ela só quer cê tá pra envolvido Todo o baile que ela vai, ela só quer cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá pra envolvido Ela vem da academia, gostosa muito pesuda Ela vem da academia, gostosa muito pesuda Não tem como não olhar, o povo já bate na nuca Júlia, 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 J Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda Ele ficou com a mala na sua piroca E desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca, me bota, soca, me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca, me bota, soca, me bota, soca, me bota, soca Me bota, me bota, soca, me bota, soca, me bota, soca, me bota, soca Ano 2017, ritmo tá acelerado É o pique do L.C. Moraes, pega a visão que o moleque é bravo É o pique do DJ Mael, pega a visão que o moleque é bravo Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é poder fumando um baseado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é poder fumando um baseado Tá no vale do vale do vale, jogando uma muda pra lá e pra cá Tá no vale de favela, jogando uma muda pra lá e pra cá DJ L.C. vai passar, vai sarra e vai tacar os criados Vai passar, vai sarra e vai tacar, vai tacar, vai tacar DJ L.C. vai passar, vai sarra e vai tacar os criados Vai passar, vai sarra e vai tacar, vai tacar, vai tacar Quando ela vai fora o lança, o grupo dela balança Quando ela fuma um beck, a porta dela desce, 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 desce Balança, balança, vai na onda do lança, então desce, então desce Na onda do beck, pra fumar um bojão, senta pro gerente, ela senta pro chete Balança, balança, vai na onda do lança, então desce Então desce, na onda do beck, pra fumar um bojão, senta pro gerente, ela senta pro chete Pra fumar um bojão, senta pro gerente, ela senta pro chete Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão, ah babatão, meu Deus, babatão grandão Deixa, deixa ela sentar, 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 sentar pra traficante E vai jogando a chota na pistola, vai foder com o Rodrigo do Zen E logo após pega o UB e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante E vai jogando a chota na pistola, vai foder com o Rodrigo do Zen E logo após pega o UB e vai embora Dois sarradeira, carpiranha, muito louco de escate Sarradeira, carpiranha, muito louco de escate Senta na pica do traficante Dois traficantes Senta na pica do traficante Dois traficantes Senta na pica do traficante Dois traficantes É marginal É marginal No crime da vitória e a da época profissional No crime da vitória e a da época profissional No crime da vitória e a da época profissional É mulher, eu sei que é demais Tu fica doidinha toda recitada jogando Pra frente ou pra trás Pois se envolveu com a DC morais ainda Chama ele de papai Se envolveu com o SN ainda Chama ele de papai É um cdb de fato, fala não quero mais Cdb pra cima, fala não quero mais Cdb pra cima, fala não quero mais Cdb pra mim, CRB ainda Chama ele de papai Oi, de papai Oi, de papai Cdb de fato, fala não quero mais Cdb pra cima, fala não quero mais Oi, se envolveu com a DC morais ainda Chama ele de papai Se envolveu com o SN ainda Chama ele de papai Cdb de fato, fala não quero mais E daí por cima, eu não quero mais Hoje me envolveu com as vezes demoradas Ainda se ela me elegeu papai Me envolveu com as vezes ainda ainda Se ela me elegeu papai Diz desculpa a visita Eu só vim te falar Que eu quero você E você quer me dar Tudo isso é santinha Com essa sua cara de safada De safada De safada Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Tu vai dar o cozinho sim Vai comigo Igual a você não tem Se reclamar cê vai mamar também Com comunhão de vez Esse é o L.C. Moraes Que te fode se casar Esse é o L.C. Moraes Que te fode se casar Esse é o L.C. Moraes Que te fode se casar Esse é o L.C. Moraes E acabou se dando mal Então vai Então vai Joga essa joga pra trás Joga essa joga pra trás Hoje quem vai te comer É o L.C. Moraes Então vai Joga essa joga pra trás Joga essa joga pra trás Hoje quem vai te comer É o L.C. Moraes Hoje quem vai te comer É o L.C. Moraes L.C. Moraes É o L.C. Moraes Tá tocando E o baile em Brasar É o L.C. Moraes Tá tocando E o baile em Brasar As piranhas se envolvendo E o trenzinho organizado Me custou uma piranha Já sarrando e sorrindo Eu só dei duas ideias E o barulho foi fluido Que lindo Que lindo Arrastei ela pro beco E ela na mão sorrindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Ela mamou O DJ O MC E os amigos Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Arrastei ela pro beco E ela na mão sorrindo Depois do baile Que alegria continua Leva novinha pro beco E manda Vem o veneno na rua Leva novinha pro beco E manda Vem o veneno na rua Leva novinha pro beco E manda Vem o veneno na rua Leva novinha pro beco E manda Vem o veneno na rua Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma na buceta 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 A tabi cê tá no palco, a tabi cê tá no palco, a tabi cê tá no palco, ai, 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 ai Olhe pro, olhe pro nosso bonde, isso, agora faz o seguinte Bota duas mãos no chão, vai tremendo o popozão Joga a botinha pra mim, hum, tá muito bom Vá novinha no Paranão, vá novinha no Paranão, vá novinha no Paranão, vá novinha no Paranão Vá novinha no Paranão, vá novinha no Paranão, vá novinha no Paranão Vá novinha no Paranão, vem pro Alicê Morão E ele me deixou tarada, eu vou dar de novo Só porque eu sou safada Vem me comer de novo Só porque eu sou safada LC Moura e solta o pontinho Que elas entram no clima LC Moura e solta o pontinho Que elas entram no clima Então desce na peste, 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 na pica, na pica, novinha Então sobe na pica, na pica, na pica, novinha Esse é o pique de vitória E as novinha perto, na peste, 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 Um Fumo dois, depois eu vou fumar de novo tipo mãe mal상 tipo HOms califa Normal é ficar na onda que acompanha bandido, começa a fumar Maconhas Elas sem sair ganham... Mama mama, ela sem sair ganham... Mama mama,うんa icing a daylist Começa a fumar Maconhas, começa a fumar Maconhas Elas sem sair ganham... Mama mama, ela sem sair ganham... Mama mama uur Quem acompanha bandido, começa a fumar, matou Ela fuma o e dá os dois, quando eu fazia já foi Ela fuma o e dá os dois, que me mama depois Desce amarelada, chota amarelada Desce amarelada, chota amarelada Desce, 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 desce amarelada A novinha só tem 15 na cama, é um perigo Depois de usar um lance, ela que sexo agressivo Já que quer sexo agressivo, brota na base e não se espante Não sente balança, sente balança, sente balança A novinha tá chapadona e tenta na onda do lance Sente balança, sente balança, sente balança Ela que é o LC Moraes, brota na onda do lance Sente balança, sente balança, sente balança Se ela quer o LC Moraes, brota na onda do lance LC Moraes tá te olhando, vem perereca bandida LC Moraes tá te olhando, vem perereca bandida Vem perereca malandra, se acaba na pica Vem perereca malandra, se acaba na pica Papo, sentou, não trago uma mamada Papo, sentou, não trago uma mamada Olha a novinha, tu senta na vara Olha a novinha, tu senta gostoso Olha a novinha, tu clica por cima e rebola Papo, sentou, não trago uma mamada Olha a novinha, tu senta na vara Olha a novinha, tu clica por cima e rebola Papo, sentou, não trago uma mamada Música Música Barulho é ficar de quatro Que chegou a sua hora Barulho é ficar de quatro Que chegou a sua hora Bota duas mãos no chão Vai tremendo o popozão Bota duas mãos no chão Vai tremendo o popozão Música Música Vai novinha, não para não 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 Vem de quatro rebolando Que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando Que eu já tô cheio de tesão Dei pro LC Moraes E ele me deixou tarar Dei pro LC Moraes E ele me deixou tarar Eu vou dar de novo Só porque eu sou safada Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Música Barulho é ficar de quatro Que chegou a sua hora Barulho é ficar de quatro Que chegou a sua hora Bota duas mãos no chão Vai tremendo o popozão Bota duas mãos no chão Vai tremendo o popozão Música Música Vai novinha, não para não 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 Vem de quatro rebolando Que eu já tô cheio de tesão Vem de quatro rebolando Que eu já tô cheio de tesão Dei pro LC Moraes E ele me deixou tarar Dei pro LC Moraes E ele me deixou tarar Eu vou dar de novo Só porque eu sou safada LC, não para 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 Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vem me comer de novo Só porque eu sou safada